O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que obrigou operadores de cartão de crédito a manterem um canal de atendimento gratuito com os seus clientes. Além de manter a decisão, o Tribunal entendeu estender os efeitos para todo o país devido ao interesse coletivo na questão. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Gabriela Faria. Gabriela, boa noite. Boa noite, Willian. Olha, a ação foi proposta pelo Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais em 2002. A ação serviu coletiva contra as principais empresas e administradoras de cartão de crédito. Alegava que as bandeiras de cartão mudaram os telefones de atendimento gratuito ao cliente, como 0800, para números pagos, como por exemplo 0300 e 0400. Aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que a impressão de um número 0800 no verso dos cartões emitidos aos clientes gerou uma expectativa sobre o serviço gratuito, constituindo prova contratual entre as empresas e os clientes. Por isso, a terceira turma manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estendendo para todo o país, onde obriga as empresas a disponibilizar o serviço gratuito aos clientes. William. Obrigado, Gabriela. Obrigado. Birça de Minas Gerais